Bom dia a todos e a todas que nos assistem aqui pelo canal do YouTube. É um prazer estar aqui fazendo a abertura desse evento tão importante que envolve o acesso à justiça e o poder de requisição da Defensoria Pública, que tem sido objeto de ataques perante o Supremo Tribunal Federal. E devido à importância e repercussão desse tema, nós trouxemos aqui para fazer essa abertura o Defensor Público Geral do Estado de São Paulo, Flores Valdo Antônio Fiorentino Júnior, ouvidor geral também da Defensoria Pública de São Paulo, William Fernandes, e depois uma exposição com o professor Oscar Vilhena, que em breve faria apresentação específica também do professor Oscar, além da Rivana Ricarte, presidenta da Associação Nacional da Defensoria Pública e também o meu colega, defensor aqui de São Paulo e que atua perante o grupo de atuação estratégica nos tribunais superiores em Brasília, Rafael Monerati, que também vão abordar esse tema do poder de requisição mais especificamente. Bom, para fazer essa abertura, me lembrei muito de uma fala do ministro Marco Aurélio, que agora está aposentado, que dizia que o STF era a última trincheira do cidadão. E isso não é muito diferente com a Defensoria Pública. Nós verificamos que a Defensoria também tem como uma das últimas trincheiras para assuntos importantes, dentre eles legitimidade para ação civil pública, o próprio modelo público de Defensoria, que foi objeto de debate também perante o Supremo Tribunal Federal e tantos outros assuntos envolvendo autonomia, seja ela funcional, administrativa e financeira, da instituição Defensoria Pública foram colocados em xeque e muitas delas tiveram resposta afirmativa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, estamos em mais uma etapa, em mais um round dessa luta aqui que a instituição enfrenta muitas vezes e que tem o seu benefício de quando resolvida a solução de forma positiva, fortalecer todos esses aspectos da instituição. Então, é isso que nós esperamos e viemos tratar então desse assunto. Com isso, eu agradeço aqui a participação de todos. em nome da Escola da Defensoria Pública, queria já passar essa fala de abertura ao Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo, Flores Valdo Fiorentino Júnior. Fique à vontade, Flores Valdo. Obrigado, doutor Guilherme. Então, nosso bom dia. Quero inicialmente aqui saudar a todos e a todas que nos acompanham nessa transmissão online do nosso seminário. Eu faço aqui nas pessoas o doutor Guilherme Pitina, nosso diretor da Escola da Defensoria Pública de São Paulo, doutor Guilherme Fernandes, ouvidor-geral da Defensoria Pública de São Paulo, também presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas do país, mas especialmente aqui também registradas saudações em nome da Defensoria Pública de São Paulo aos nossos convidados especiais de hoje. Seja muito bem-vindo, amigo, professor doutor Oscar Vilhena Vieira, que, sem dúvida alguma, é um dos maiores expoentes hoje no país em direito constitucional, na sua inter-relação com direitos humanos, principalmente. Professor Oscar, sempre um parceiro de primeira hora da Defensoria Pública de São Paulo e hoje nos brindará aqui, compartilhando todo o seu conhecimento e experiência conosco. Tenho certeza que será de grande valia institucional num contexto de debate público que se instalou pelo país, não somente sobre a prerrogativa de requisição das Defensorias Públicas, mas também a partir da imprescindibilidade da Defensoria Pública enquanto instrumento do regime democrático e, principalmente, do acesso à justiça no nosso país. Prazer, mais uma vez, professor Oscar, muito bem-vindo. Também aqui saudar de maneira especial colega e amiga, doutora Rivana Ricardo. Ela é presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, que tem tido também, ao longo dos anos, um papel fundamental na defesa da Defensoria Pública e dos papéis fundamentais que, essencialmente, a instituição exerce no acesso à justiça aos mais pobres. Eu e a Rivana temos tido quase que um contato diário em virtude das grandes demandas que as Defensorias Públicas do país se veem desafiadas hoje no Supremo Tribunal Federal, como todos nós sabemos. Muito bem-vinda, Rivana, mais uma vez, à Defensoria Pública de São Paulo. Saudar amigo, colega de casa, doutor Rafael Munerati. O Rafael Munerati é membro do Núcleo Especializado de Segunda Instância em Tribunais Superiores da Defensoria Pública de São Paulo. Colega atua no escritório em Brasília e também é integrante do GAETS, que é um grupo de atuação estratégica das Defensorias Públicas em Brasília. Colega competente, muito combativo e que tem feito a diferença em prol, não só da Defensoria Pública de São Paulo, mas das Defensorias Públicas de todo o país, certamente, em diversos temas centrais e estratégicos das Defensorias Públicas. Como todos nós sabemos, a prerrogativa legal das requisições é questionada, como o Guilherme antecipou aqui, em diversas ações diretas de inconscionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. São diversas ações ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República em face das leis estaduais orgânicas que estabelecem essa prerrogativa legal de requisição e também uma ação direta ajuizada perante esse mesmo dispositivo normativo na Lei Orgânica Nacional, Lei Nacional, Lei 80 de 94. Hoje é um intenso trabalho das Defensorias Públicas do país, através principalmente do papel fundamental e da representatividade exercida tanto pelo CONDEJ, que é o Conselho Nacional de Defensores e Defensores Públicos Gerais, como também pela ANADEP, o presidente está aqui conosco hoje, na defesa da consonalidade da requisição, o que tem sido um instrumento fundamental para viabilizar, em condições jurídicas proporcionalmente adequadas, inclusive, acesso a informações e documentos sem os quais a Defensoria Pública invariavelmente não conseguiria promover um acesso à justiça cada vez mais amplo e cada vez mais inclusivo no país. Quer numa perspectiva de defesa a interesses individuais, quer numa perspectiva de defesa a direitos difusos, direitos coletivos. E a esse debate somam-se diversos atores e entidades da sociedade civil, esse debate cada vez mais plural, cada vez mais diversificado, principalmente envolvendo entidades com atuação importante e pioneira em direitos humanos no nosso país, o que nos deixa aí muito lisonjeados, inclusive. Eu não vou me alongar mais aqui, pois também me somo aos que estão ansiosos aí pelas exposições, pelos debates aqui de hoje. Parabenizo, Guilherme, na sua pessoa, toda a diretoria da IDEP, também da ANADEP, pela organização de mais esse evento, e devolvo aqui a palavra ao cerimonial, ficando aqui à disposição também para contribuir-se o caso nos debates. Muito obrigado, Flores Valdo. Agora eu queria passar a palavra para o ouvidor-geral do Defensivo da Pública de São Paulo, William Fernandes. Fica à vontade, William. Bom dia a todas, bom dia a todos, todas. Escuta bem, Guilherme? Está bem? Bem, eu também gostaria, de primeiro lugar, cumprimentar aqui a nossa mesa virtual, parabenizando pela realização do evento, a IDEP, Escola de Defensoria Pública de São Paulo, também a ANADEP, e a nossa mesa virtual, na pessoa do doutor Flores Valdo, nosso defensor público-geral aqui de São Paulo, na pessoa do doutor Guilherme Pitina, diretor da IDEP, e principalmente na pessoa do doutor Oscar Vilhena, nosso principal palestrante aqui, que vai nos brindar aí com as suas reflexões. Professor Oscar, me dirigindo aí a você, já gostaria de agradecer publicamente pelo trabalho que tem feito para a Defensoria Pública, na defesa de uma instituição que efetivamente tem um papel constitucional importantíssimo, e nesse sentido, reconhecer publicamente o trabalho que você, enquanto diretor do Conectas, dos Direitos Humanos, e também do Instituto Pro Bono, nos ajudou na ouvidoria da Defensoria Pública de São Paulo, a implementar a ouvidoria, quando o Instituto Pro Bono e a Conectas integraram o conselho consultivo da ouvidoria, por diversas vezes, nas minhas duas primeiras gestões, em 2006 e 2008, e agora também nas minhas duas outras gestões, em 2018 e também em 2020. O professor Oscar Vilhana tem sido uma pessoa que tem se postado ao lado da sociedade o tempo todo, reivindicando instrumentos necessários para o nosso projeto de sociedade, então tenho certeza que nós seremos muito brindados com as suas reflexões. Por fim, eu gostaria de cumprimentar também aqui na nossa mesa virtual, a doutora Rivana Ricarte, defensora pública no Acre e presidente da ANADEP, e o doutor Rafael Munerati, que é o nosso defensor público, que atua já há algum tempo em Brasília, e como tal, tem feito um trabalho excepcional de mapear o Supremo, as decisões do Supremo, e colocar a Defensoria Pública nos debates mais importantes, como, por exemplo, se postar contrariamente, de maneira muito firme, à prisão em segunda instância. O contexto político, doutor Oscar, não é o dos melhores. A gente tem vivido aí um contexto de bastante retrocesso, em que a gente tem tido que defender os direitos mais basilares, a gente nem imaginava, quando a gente olha uma sociedade em permanente revolução, a gente sempre pensa em defender dali para frente, a gente está tendo alguns retrocessos, em que estamos tendo também que defender o óbvio. Alguns cenários, só no que toca a Defensoria, eu tenho certeza que o senhor tem um contexto muito maior, tenho lido os seus artigos, tenho lido as suas manifestações, na Folha de São Paulo, em outros espaços, mas só no que toca a Defensoria Pública de São Paulo, mais recentemente, nós temos alguns indicativos preocupantes, todos eles que enfraquecem a Defensoria Pública. Primeiro deles, a Defensoria Pública Municipal, mais recentemente, definida pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo, esse que nós estamos discutindo, que está pautado, que é a prerrogativa de requisição das defensorias. E terceiro, não menos importante, mas uma ação do PSL, impetrada em 2011, em que se questiona a constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 132, que especialmente no que toca a necessidade de criação de ouvidorias externas nas defensorias públicas. Isso é preocupante por diversas razões, mas notadamente porque elimina a participação social, o controle social numa instituição tão importante. Na própria GV, em que o senhor é diretor da Faculdade de Direito, eu também estudei lá em administração, na própria GV, há várias teses, tanto de mestrado, quanto de doutorado, que estudam esse case tão importante que é colocar a sociedade civil também na definição dos rumos institucionais. Portanto, essas investidas, todas contra a defensoria, por derradeiro, também contra a ouvidoria, elas são extremamente preocupantes. No que toca ao Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas, que é o órgão que eu falo como presidente aqui nessa mesa, eu gostaria, mas muito brevemente mesmo, de ressaltar quatro aspectos para liberar rapidamente aqui a fala para o professor Oscar Vilhena, que tem teto aqui. O primeiro delas é que nós entendemos que essas investidas são preocupantes porque não é só contra a defensoria, é contra um projeto de sociedade. Professor Oscar, ao abordar que as metas estabelecidas pela Constituição, certamente tocará nesse ponto. Segundo, nós entendemos que a Constituição Federal, ao estabelecer essas metas de alcance de uma sociedade livre, justa, solidária, igualitária, com equidade, com desenvolvimento permanente, nos mais diversos aspectos, ecológico, social, humano e etc., ao estabelecer uma sociedade que luta contra todas as formas de discriminação, ela não escreveu palavras vazias na Constituição. Ela estabeleceu realmente objetivos concretos a serem permanentemente buscados. E ao estabelecer esses objetivos concretos, eu passo para terceiro ponto de reflexão aqui, rapidamente, como disse, que é estabelecer esses objetivos implica necessariamente em criar instrumentos necessários a trabalhar para o alcance desses objetivos da nossa nação. E investir contra a defensoria pública é, de alguma maneira, investir contra um destes instrumentos necessários alcançar essas metas estabelecidas pela nossa Constituição Federal. E quarto, finalizando aqui, para liberar aqui rapidamente a fala para o nosso principal palestrante aqui, o professor Oscar, nós entendemos que não se trata de enfraquecer a defensoria pública, não se trata de tirar uma prerrogativa do defensor público, nós entendemos que se trata fundamentalmente de eliminar uma das garantias dos usuários dos serviços e das usuárias dos serviços da defensoria pública. Por fim, professor, então terminando aqui essa breve saudação, com essa pequena introdução, com essa pequena reflexão, eu encerro aqui a minha participação para abrir aqui a nossa mesa aqui para rapidamente podermos escutar. Agradecendo o convite aí feito pelo doutor Guilherme e também pelo doutor Florizó. Obrigado. Muito obrigado pela fala, William. Agora eu vou pedir licença para anunciar então o início da palestra aqui com o professor Oscar Vilhena Vieira, professor Oscar que é diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito e Desenvolvimento, mestre pela Universidade de Colômbia em Nova Iorque, mestre e doutor em Ciência Política pela USP, pós-doutor pelo Centro Center for Brazilian Studies da San Antonio College da Universidade de Oxford, fundador e diretor da Conectas Direitos Humanos como ressaltou aqui o William e também do Instituto Pro Bono e da Liga Global das Escolas de Direito, mestre fundador e conselheiro também da Comissão Arnes de Direitos Humanos e autor de vários livros e artigos nessa temática principalmente Direito Constitucional e Direitos Humanos o que sempre foi objeto de sintonia com a função exercida pela Defensoria Pública e por isso o Oscar aqui é o nosso convidado de honra de hoje fica à vontade Oscar muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todas e a todos é um imenso prazer estar aqui eu gostaria de estar presencialmente gostaria de lembrar que minha última palestra presencial foi na Escola da Defensoria Pública a convite do Guilherme teria sido bom se a primeira também fosse presencial mas infelizmente ainda estamos aqui de forma remota eu fico muito muito honrado muito feliz eu acho que essas leituras e esses comentários são indevidos na realidade eu sou apenas um advogado que admira o trabalho das Defensorias Públicas que entende a centralidade do trabalho das Defensorias Públicas como disse o doutor William para mobilizar o Estado de Direito para mobilizar os direitos que foram estabelecidos pela Constituição de 1988 então nessa condição eu sempre estarei ao lado de vocês simplesmente nessa condição de um colega que tem que partilha a mesma missão que partilha a mesma preocupação e que tem uma grande admiração pelo trabalho e reconhecimento pelo trabalho de vocês eu queria agradecer imensamente ao Florisvaldo a Rivana ao William e ao Guilherme que é tive o privilégio de ser professor e depois trabalhamos juntos então a felicidade sempre está aqui ao lado de vocês infelizmente nesse momento onde mais uma vez a Defensoria está sendo objeto de um ataque bom evidente que eu não vou tomar o tempo das senhoras e dos senhores fazendo uma longa digressão sobre a questão da prerrogativa de requisição porque vocês certamente contém uma 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 informações muito mais amplas do que eu tenho e sabem operar essa ferramenta que é essencial para qualquer tipo de trabalho de advocacia estratégica ou seja, qualquer trabalho que transcenda em alguma medida a advocacia individual com aquela que o Procurador-Geral da República busca confundir a Defensoria Pública então eu não vou fazer uma análise das ações diretas de inconstitucionalidade que foram interpostas de maneira muito detalhada eu queria era partilhar com vocês algumas preocupações a respeito do contexto onde isso ocorre e evidentemente sobre os objetivos que se pretende com a interposição dessas ações e de outros movimentos que nós temos assistido no plano federal então em primeiro lugar é evidente e isso não é novidade para quem vive no Brasil que há sempre uma luta corporativa que há uma dimensão de disputa institucional que a Defensoria Pública desde o momento em que foi criada lá no passado aqui no estado de São Paulo num passado bastante recente eu diria ela sempre trouxe incômodos para as outras instituições que buscavam em alguma medida monopolizar esferas de acesso à justiça e como nós sabemos o Brasil é um país interminavelmente desigual e pobre e portanto não há que se falar em monopólio da pobreza a luta por direitos no Brasil ela tem que ser uma luta de agregação de diversos setores e a comprovação foi que o trabalho das Defensorias Públicas que vieram a partir de 1988 em nada abalaram a ação do Ministério Público o contrário elas só fizeram ampliar o acesso de populações que antes permaneciam excluídas de buscar a concretização de alguns de seus direitos então me parece que essa discussão não pode ficar cingida apenas a questão que é o que se pretende de uma disputa de natureza corporativa e o William em alguma medida já antecipou isso é algo muito maior muito mais amplo do que essa disputa de natureza corporativa nós sabemos que o Estado de Direito e os direitos que são estabelecidos numa Constituição eles não são imediatamente implementáveis ou concretizáveis é necessário que haja um conjunto de políticas públicas é necessário que haja esforços por parte de todo o aparato estatal para que eles sejam realizados e ainda assim nós temos uma enorme dificuldade que eles sejam implementados de maneira igualitária nós sabemos que há setores que são capazes de mobilizar direitos a seu favor os direitos têm um custo de acesso diria meu amigo Armínio Fraga se estivesse aqui falando não basta você estabelecer um direito você tem que acessar esse direito e acessar esse direito tem um custo e nem todos podem pagar esse custo e numa sociedade profunda e persistentemente desigual como a brasileira esse custo deve ser implementado pelo próprio Estado através das defensorias públicas não há dúvida disso ainda que hajam outros setores como as organizações não governamentais os institutos propõem e o próprio ministério possam fazê-lo é fundamental que haja um esforço por parte do poder público e isto é canalizado pelas defensorias públicas para que os direitos possam ser acessados em alguma medida implementados de maneira mais igualitária e é nesse ponto que me parece que a recessão democrática que nós entramos não apenas no Brasil mas em diversas partes do mundo tem clareza de que o ataque às defensorias públicas é essencial no processo de regressão do Estado de direito de regressão da democracia e sobretudo de regressão num processo de transformação social que esses projetos democráticos colocaram em pauta esta é ao meu ver a questão fundamental se nós pegarmos a onda democrática que se inicia com a revolução dos cravos de 74 em Portugal e a partir dele nós temos um número de democracias que eram cerca de 40 no mundo todo naquele momento ela vai crescer exponencialmente até os anos 2010 mais ou menos e nós chegamos a um número de cerca de 140 democracias no mundo então houve uma forte expansão da democracia e essa forte expansão foi acompanhada por uma forte expansão do próprio arcabouço normativo do Estado de direito e sobretudo a expansão dos direitos e a constituição brasileira de 1988 é talvez a expressão mais simbólica desse processo de expansão de direitos mas que não ocorre somente no Brasil nós temos que pensar por exemplo que a década de 90 ela foi marcada por todas as grandes conferências da ONU tiveram início aqui no Rio de Janeiro com a conferência sobre o clima olha que coincidência mas depois nós vamos ter as conferências sobre mulheres sobre racismo sobre moradia e isto vai criando um rico tecido pelo qual as demandas por justiça de uma sociedade são articuladas por intermédio da gramática de direitos e evidente que no momento em que nós ingressamos num processo de regressão democrática onde essas muitas das democracias que surgiram a partir dos anos 80 passam a entrar em crise e essa crise é uma crise de natureza distinta eu não vou reproduzir aqui nós estamos cansados de ver que são crises da democracia internas pelas quais aqueles que passam a ocupar o poder constroem estratégias de erosão do Estado de Direito de regressão das instituições democráticas e sobretudo de supressão de direitos o que nós assistimos é um momento portanto onde os direitos são colocados em questão toda essa linha de ascensão voltada a emancipação das sociedades ela é colocada em questão veja há aqui uma vicissitude do caso brasileiro evidente que o caso brasileiro embora ele faça parte desta onda regressiva da democracia e dos direitos humanos ao redor do mundo ela tem que ser contextualizada e essa contextualização me parece que indica dois elementos importantes primeiro é a natureza do nosso populismo autoritário ou seja a ascensão do populismo autoritário do Brasil é de um populismo de extrema direita o que espero que não seja uma surpresa para muitos dos que estão ouvindo até porque o populismo de Jair Bolsonaro ele busca congregar diversos setores que tinham ficado vamos dizer ressentidos com o próprio processo de expansão da democracia brasileira então ele galvaniza setores que viram esses últimos 30 anos como um ataque aos seus privilégios às suas hierarquias às suas acomodações institucionais então é um populismo que tem uma distinção de outros populismos que nós já vimos ao redor do mundo que eu poderia chamar inclusive de populismos includentes quer dizer é diferente é um populismo que tem não só um viés nacionalista não só um viés anti-pluralista mas ele é um populismo claramente anti-direitos humanos voltado a uma reapropriação dessa gramática de direitos como uma espécie de liberalismo extremado onde garante-se apenas aqueles direitos que estão associados ao uso vamos dizer absoluto da propriedade e ao uso absoluto da liberdade inclusive da liberdade de exercer a agressão de exercer a discriminação de exercer vamos dizer um certo egocentrismo e não dos direitos enquanto uma gramática voltada à construção da justiça social bom essa é a natureza do nosso populismo e qual é no entanto o obstáculo desse nosso populismo Guilherme evidentemente que é a estrutura institucional que estava implantada no Brasil que nenhum de nós é ingênuo e vai dizer que é uma estrutura sólida e formidável mas ela é sim uma estrutura diferenciada que ao longo desses 30 anos foi construída e foi sendo sedimentada a primeira questão é que se esse populista não tem condições ou não tem interesse em criar uma grande coalizão governativa o que nós vemos é que a estratégia o método de agressão a direitos não se dá como em alguns outros países como nós vimos na Hungria como nós vimos na Polônia ou mesmo como nós vimos na Venezuela ou seja nós não temos um chamado constitucionalismo abusivo não é por intermédio de emendas à Constituição que você vai provocar uma erosão no Estado de Direito sequer é por intermédio de grandes mudanças legislativas se nós olharmos e nós fizemos um levantamento bastante vamos dizer detalhado a respeito da capacidade do governo Bolsonaro de mobilizar a agenda no Congresso eu posso dizer com muita tranquilidade que ele é o presidente mais impotente que o Brasil teve nesses últimos 30 anos em termos de grau de sucesso na agenda parlamentar mesmo a Dilma no seu último mandato onde ela estava bastante fragilizada ela foi capaz de aprovar mais medidas no Congresso do que o presidente Bolsonaro então nós não temos aqui um caso tradicional do que a literatura da ciência política hoje chama de constitucionalismo abusivo ou mesmo de legalismo autoritário mas nós temos o que nós temos uma estratégia de infralegalismo autoritário é por intermédio de atos de decretos de portarias que você vai buscar revogar os direitos estabelecidos na constituição se nós pegarmos a área ambiental a área dos armamentos isso fica patente como você não foi você não é capaz de derrogar direitos constitucionais na área ambiental como você não é capaz de derrogar a estrutura do estatuto de armamento você atua através de decretos e portarias para buscar erodir as obrigações estabelecidas ao Estado de assegurar os direitos de assegurar a estrutura normativa vocacionada a preservação desses bens jurídicos bom então esta é uma estratégia que nós temos assistido não coincidentemente o presidente Bolsonaro é aquele que editou o maior número de decretos ao longo desses últimos 30 anos e grande parte desses decretos é voltado a reformulação das agências de implementação de direitos ou de garantia de direitos ou de fiscalização não há dúvida de que o ataque é o ataque institucional nós não temos emendas nós não temos leis nós temos ataque institucional que se dá pela mudança através de decreto que se dá pelo estrangulamento financeiro dessas instituições que se dá pela nomeação de pessoas contrafeitas as missões institucionais dessas organizações que se dá por atos para institucionais ou seja ordens que não se dão através de veículos legais mas que encontram eco quando dados através de twitter através de outras aparições na mídia e são captadas por aqueles que se encontram vamos dizer no comando desses órgãos então este é o arsenal esta é a metodologia pela qual nós temos visto o estado democrático de direito no Brasil ser atacado nesse sentido não me surpreende que também estratégias judiciais sejam empregadas e é este o contexto ao meu ver que nós devemos levar em consideração quando falamos das prerrogativas de requisição ou seja o meio pelo qual se busca atacar o direito de acesso à justiça especialmente das populações mais pobres é atacando as defensorias públicas e como não há condição parlamentar para fazer alterações legislativas mais graves muito menos condições constitucionais para isso você faz o ataque agora por intermédio de ações judiciais então isso que me parece importante as adin são um meio para restrição de direitos dentro de um processo mais amplo da recessão democrática dentro de um processo mais amplo da regressão do estado democrático de direitos eu diria que essa estratégia aliás não é uma estratégia inovadora em outros momentos da história brasileira nós vimos que estrangular o acesso à justiça é a forma pela qual você pode impor lesões a direitos o próprio ato institucional número 5 quando retira do âmbito judicial a possibilidade de apreciação dos atos decorrentes da revolução o que ele estava querendo dizer é o seguinte eu farsamente mantenho os direitos fundamentais na constituição mas eu impossibilito que a sua violação seja questionada essa é uma estratégia portanto vamos dizer tradicional daqueles que pensam de maneira autoritária vamos pegar um outro exemplo o plano Collor quando ele começou a ser atacado a primeira coisa que se fez foi uma medida provisória suspendendo a possibilidade de liminares e cautelares por quê? porque você sabia que o custo ou melhor que a possibilidade de questionamento sendo restringida você teria dificuldade de derrubar o plano na própria reforma trabalhista feita pelo ex-presidente Michel Temer quando ela altera as regras da sucumbência da advocacia basicamente o que ela está fazendo é o seguinte não sendo possível alterar o artigo 7º da constituição o que eu vou fazer é restringir ao máximo a possibilidade aumentando o risco de que o trabalhador vá reivindicar o seu direito recentemente derrubada pelo Supremo Tribunal Federal então essa é uma estratégia comum e é uma estratégia que busca não levantar muito o perfil do ataque que está sendo feito porque ela aparenta ser simplesmente uma mudança de natureza burocrática a justificativa que se faz são justificativas no caso inclusive voltada a equiparação da defensoria pública a advocacia privada ou seja o contexto de justificação se dá de uma maneira muito mais branda do que se fosse simplesmente uma emenda à constituição retirando da defensoria pública as prerrogativas que ela tem de defesa dos direitos humanos de defesa da população e de defesa do Estado Democrático de Direito bom eu acho que esse é o contexto o pacto de 1988 como também já foi antecipado aqui ele é um pacto eu diria maximalista a constituição de 1988 ela é reativa não só a um passado autoritário imediato e portanto temos um artigo quinto que estabelece um rol amplíssimo de direitos civis nós temos um algo distinto que é uma reação também a um passado mais profundo de desigualdade de exclusão de subdesenvolvimento que foi atacado pela constituição que constitui sim o projeto de nação estabelecido a partir do momento da redemocratização e esse projeto de nação que busca criar uma sociedade mais justa mais livre solidária o faz por intermédio da expansão dos direitos essa foi uma estratégia outras sociedades fizeram projetos de nação que tinham outra natureza a natureza do nosso projeto de desenvolvimento é um projeto baseado em grande medida na consolidação dos direitos para grupos que foram ao longo da história brasileira deixados à margem dos processos de desenvolvimento isso pode ser objeto de crítica isso pode não ser vamos dizer apoiado unanimemente por economistas mas esse foi o projeto assumido em 1988 e o foi por um motivo não é um motivo trivial é porque em 1988 nós sabíamos e tínhamos uma sociedade muito insincera em relação às promessas que faz então a ideia de que a classe política não era confiável para a implementação de um projeto de justiça social é que levou os constituintes a construir cartas de direitos tão amplas porque essa seria uma forma de exigir aquilo que foi prometido e não só a criação de cartas de direitos muito amplas mas de instituições voltadas a transformar essas promessas em realidade e aí entra a defensoria pública então veja nós não estamos falando de um país onde não há tantos direitos nós estamos falando de um país onde há muitos direitos por quê? porque a sociedade é muito injusta e a constituição é uma contraposição a essa injustiça ela é um projeto de transformação dessa sociedade desigual injusta em uma sociedade mais igualitária e mais harmônica e mais justa então ao longo dessas três décadas o que nós vimos foi que o processo democrático foi paulatinamente implementando ainda que num ritmo insatisfatório mas ele foi implementando as reformas incrementais que levaram a expansão desses direitos a setores da sociedade tradicionalmente marginalizados então é um processo que para nós que estamos na trincheira especialmente para as pessoas que nós defendemos ao longo das nossas vidas ele é muito lento ele é muito insatisfatório mas basta nós olharmos para os indicadores a respeito de mortalidade infantil de acesso à educação de acesso à saúde para nós vermos o quanto o Brasil avançou ao longo de três décadas e parte desses avanços se dá sem dúvida nenhuma por uma mobilização das políticas públicas mas parte desses avanços se dá também por uma ação de natureza jurídica que vai refletir no modo como a sociedade se percebe peguem por exemplo a questão do racismo estrutural da sociedade brasileira a questão da igualdade entre homens e mulheres isso sobretudo da inclusão da comunidade LGBT dentro do pacote de direitos fundamentais isto se dá pela ação e conscientização de que todos são sujeitos de direitos bom nessa para concluir a minha apresentação evidente que quando nós olhamos para o papel das defensorias e a própria evolução do papel das defensorias ao longo desses 30 anos os marcos normativos que vão estruturar as defensorias de maneira cada vez mais robusta compreendendo que o seu papel é um papel muito distinto do papel da advocacia evidente que o papel da advocacia é relevantíssimo é importantíssimo e é fundamental para que as pessoas possam acessar os seus direitos mas numa sociedade com padrão desigualdade que nós temos sem que haja instituições públicas capazes de mobilizar esses direitos nós iremos ter a carta de direitos sobretudo como uma ilusão e uma promessa a não ser cumprida e é por isso que as instituições de defesa de direitos institucionalizadas como a defensoria tem que ter prerrogativas mais robustas especialmente para cumprir o seu mandato de defesa de direitos coletivos de direitos difusos onde a informação sobre as políticas é o elemento essencial apenas uma nota de rodapé eu fiz há uns 10 anos talvez uma pesquisa sobre violações de direitos humanos por empresas e nós pegamos os casos mais importantes que haviam ocorrido no Brasil e tentamos verificar porque que esses casos quando esses casos tinham resultado em indenizações compatíveis com os danos que haviam sido provocados e quando não haviam resultado em vamos dizer em punição e determinação de indenização a essas empresas e o fator mais diferenciador era o acesso à informação das condutas dessas empresas que haviam sido acolhidos vamos dizer assim por intermédio ou de inquérito civil ou de ação administrativa ou de requisição ou seja quando você não tem condição de compreender o contexto da política quando você não tem condição de exigir a informação você não consegue promover ações que sejam minimamente efetivas e é por isso ao meu ver que as defensorias estão sendo objeto de ataque nesse momento pelo grau de efetividade que elas têm conseguido alcançar no momento em que estruturam as suas estratégias de litígio e é isso que eu acho que devemos levar Guilherme ao Supremo Tribunal Federal a postura tem que ser se eu bem entendi o que o William colocou a menos corporativa possível não se trata não se trata de uma briga corporativa não se está aqui colocando o salário as condições de trabalho dos defensores isso aliás não importa para a sociedade brasileira importa sim para aqueles que são membros da corporação mas o que está em jogo aqui é a própria possibilidade de que a população seja bem defendida através de ações que tomem em conhecimento o modo como se articulam as políticas o modo como se articulam as estratégias de violação de direitos então eu acho que nós temos que sensibilizar não só o Supremo mas sensibilizar a sociedade brasileira da gravidade deste momento da gravidade desse ataque muito obrigado perfeito Oscar agradeço demais a sua fala representa muito esse momento que estamos vivendo muito difícil momento institucional complicado defensoria assim como diversas instituições estão sentindo isso na pele assim como a sociedade de modo geral e essa contextualização sua aproveitando todo o conhecimento que o senhor tem de teórico e prático de ciência política contribui demais para a gente enxergar com mais clareza esse movimento todo que está em andamento e sempre quando o professor Oscar faz essas brilhantes exposições eu me lembro do próprio introdução do livro do professor Oscar Constituição e sua reserva de justiça que havia aquele conto antigo do canto da sereia tão prazeroso ouvi-lo que parece um canto da sereia desse conto mencionado aí no bom sentido no sentido de que nós conseguimos enxergar de uma forma bem clara aquilo que estamos vivenciando na pele a sociedade como um todo então professor Oscar eu agradeço demais a sua exposição acho que essa é mais uma etapa a ser vencida pela defensoria e pela sociedade brasileira nesse sentido de proteção às minorias como você bem colocou e ficamos aqui de manter essa conversa essa ação do STF está pautada para essa sexta-feira dia 12 e nós esperamos que tenha um desfecho positivo para que a defensoria continue nesse caminho de justiça social traçado lá em 88 pela constituição como você bem colocou então muito obrigado novamente eu agradeço aqui a exposição e vou dar seguimento ao evento vamos em breve marcar mais encontros como esse e espero que numa situação melhor do que essa de objeto de ataque mas sim para promover os demais objetivos aí da Carta da República Federativa do Brasil então fica à vontade para fazer uma fala de encerramento se for o seu desejo e eu já vou dar seguimento aqui aos demais palestrantes Guilherme eu queria agradecer mais uma vez com honroso convite me colocar sempre à disposição de vocês para trabalhar junto dizer que nós temos essa essa batalha que começa na sexta-feira eu acho que a atenção de todos nós deve estar voltada a isso porque o que está em jogo é muito é muito grande desejar boa sorte a vocês e pedir desculpas que eu como vocês já sabiam eu teria que me ausentar eu tenho já outra outra mesa a participar então um forte abraço e continuamos juntos muito obrigado professor Oscar um grande abraço